E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão? Nós graças a Deus tudo 100%, espero que tenha 100% aí com vocês também. Começando mais um vídeo bruto aqui no canal. Ó, vou descarregar a caminhonete do patrão. O patrão chegou, cheio de ração. Então, pra quem não viu o senhor Marcelo, o larvugo, o Marcelão tá aqui de volta, gente. Esse cara não resistiu aos dotes da cidade. Vamos ver por quantos dias, né Marcelo? Olha o cerrado aí, rapaz. Compreendo o pessoal, né? E aí pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bom? Eu tô bom, firme e forte. Você tá bom? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai pegar ração, gente. Jogando aí dentro, que você vai pegando. Você jogou lá na frente? Vai, joga, é bom. Eu vou lore. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí A minha neta descarregada Então vamos pessoal Caminhonete descarregada Bora gente Começando o vídeo aqui né pessoal Mas hoje temos Líder de gado profe O fato é dando olhada No gado para baixo ali O cavalo está fechado Colocando a mulher do homem na sombra Já pegamos os cavalos lá dentro pessoal Estamos dando olhada nas vacas Ó Vaca braba Vocês lembram do boião que chegou esses dias? Aí ele aí Só fica debaixo aqui dessas árvores aqui No meio do mato Porta que é bom Ele não vai não gente Fácil não Agora o Marcelão tá E o Marcelão vai pegar ele na unha seca Olha ele lá dentro do mato O bar da árvore ali Olha ele lá Tá dando pra vocês verem aí não né gente A gente vai dar um trabalho pra levar esse boi pro curral Mas vai dar trabalho mesmo Aí nada eu vou montar nele Só se for pra cair né Marcelão Vou pegar um limão aqui Vou pegar um limão Marcelão Que maria Uma hora dessa? Não é oi Não é pão Gente eu tô querendo trazer a alha aqui pra pegar um limão Mas Olha aí Não sobra tempo Esse dia ela me chamou pra nós vir cá Mas Uma hora vai dar certo Minha limão é gorda aí já hein Já olhamos aquele primeiro gado ali A gente tem duas vacas pro lado de cima ali Que não é pra tá ali Depois nós Só que nós vamos hortar Nós vamos ver se tira essa daí Vamos ver a cara dela Ele vê da onde essa aí né Essa daqui Daqui da onde? Daqui da fazenda É mas Nesse passo aí não é pra ter vaca não O Fábio não quer que põe vaca aí Ah e o Fábio ficou pra trás pessoal Que ele vai vir Vai rir um cavalo Aí vai vir também Mas podia vir andando Hum já sei quem que é essas aí Amanhã ela vai pegar essas aí Vai levar as pro outro lugar Olha que cê tá com a comida põe Não assim Só que o banco tem uma pronta gata Falou que tem um medo Que isso aí Marcelo Rapaz Chegamos aqui no passo das mimosas gente Dá uma olhada nessa aqui agora E aí 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 Olha só as vaca Tem boi aí no meio Pessoal, essas vacas aqui não podem ter boi no meio Porque Nós colocamos elas pra cá Que daqui a um final vai fazer protocolo Nessas pra fazer inseminação Nós largamos os boi lá na porta Os boi do patrão Mas tem boi do vizinho aí no meio Né, Ti Marcelo? Não sabia Eu acho que é a última vez Que eu vim cá, pessoal O coxo aqui tava no chão ainda, né? Ai, que 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 eu Acho que o dia que eu vim aqui Colocar ele no ar Que eu não filmei pra vocês Na verdade eu troquei o coxo Troquei o coxo Coloquei um coxo maior E coloquei no ar também Porque o outro tava no chão Marcelo Cata esse saco Que tá esparramado pra nós aí Esse saco aí é do vizinho aí Porque nós não usamos desse tipo de sal aí Agora eu não sei como é que vai parar aqui O que é que vai parar aqui? O nosso é desse, gente, ó Nós usa Nós não, né? Nós só coloca As vacas comem E olha lá Do cu que o Marcelo tá na mão Não é não, ó Agro verde Tem gente que anda com sacaria No arreio assim, pessoal E cai do arreio, né? Cai do arreio A pessoa nem vê É diferente do nosso É Cada um é do um Vocês tão dando pra vocês verem aí direitinho Outro usando um só Tem até saco de silo Dá uma olhada aí Ver se não tem nada pra curar Subimos até aqui em cima, gente Olha, o Fábio tá lá no coxo Vai dar pra vocês verem Não tá longe demais O Fábio tá lá no coxo Olhando As vacas Nós subimos aqui As vacas que estavam aqui Foi pra lá também Teve nenhum pra nós lá Sai curar, né, Marcelão? Então Estreiar você aí de novo Não ruim, eu nada Não, velho As vacas Vai Eu laço aí cura Estreiar rio É isso aí É, pessoal Por aqui Por aqui tá tudo certo Graças a Deus Gado olhado Sal colocado Vou voltar pra trás Que já vai estar quase Por favor do armoço Depois do armoço Ela vai fechar o outro gado Lá O outro chão lá Gente, vocês viram que eu troquei de chapéu? A dona Lúcia pegou meu outro chapéu E fez ele virar 10 Eu tinha esse aqui guardado lá dentro Fiz ele na brabeza Fiz ele no serviço Fomos lá dentro daquela hora, pessoal Batemos um armoço Ó, agora já estamos aqui na leita de novo Fizemos um quilo Um quilo que a gente fala é descansar um pouco Depois do almoço, né, pessoal Já estamos aqui buscando o gado Pra fechar Mas eu tô achando esse gado Meio pouco, hein Você foi até no mat lá? Entrou lá pra dentro Entrou lá pra dentro do mar? Eu não Parece que eu tô achando esse gado pouco Tinha gado de lá? Tinha gado de lá? Rapaz, eles derrubaram a casinha Falando aí As tabas Não vai pôr ação pra eles Hoje eles apelou Vamos Bora Bora Vamos Vai Vai Aonde? Vez aí É, oi Minha está manso Rapaz, quase que machuca a gente Entendi Fica velhaco mesmo Minha está man com Vez aí Boa Vem! Vem! Tão trinta! Faltando trinta! É amor! Vem! Rapaz, essa poeira não vai ser fácil na riveia não, hein? Parece que no escurral de carro tá melhor, não tá? Deixa eu vir um pouco pra cá também? Vem! Boa! Devagarzinho! Vem! Vitelo! Vem! Vem amarelo, vem! Vem! Cuidado, tem um jeito que tá doidinho pra morder! Vem! Ele vai morder o Marcelão, que ele tá novo aqui! Meninão! Rabinho! Pitoco! 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 Vamo! 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 Sorteias aí! Quer jogar isso tudo pra cá? É! Pessoal, pra vocês entenderem o que eu tô fazendo! Esses aqui o Fábio vai mandar pro leilão! Pessoal! Tá apartando aqui! Vamo! 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 Segura aí, Marcelão! Vamo! Esse! Esse amarelo! Esse pisebol é branco! Mas não pode tirar pra fora ali! É! Os brabos primeiro, né? É! Então vai! Pra ter mascarado, deixa ele vir aqui logo! Senão ele vaza do curral! Vou prender pra vazar! Ah! Esse aqui? É! Olha lá! Só não deixa aí! Vem bom! Vem bom! Vem bom! Mascarado! 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 Vamo! 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 Vai vazar aí quer ver? Vamo! Vasta a boa! Você pode ir! Você não! Você não! Vê? Ele escapa aqui mas vão colocar! Vem escapam! Vem escapam! Tá, os outros pavinhos aqui então Vem Ele tava com o pescoço meio duro Peraí Segura aqui, Marcelo Se for errado você fecha Se for certo você... Você viu qual que é os dois que vai, né? Não Ó, esse primeiro aí É seu E aquele outro chifrinho? Do canto da cerca? Agora não, agora tá dando certo aí os outros dois Ah não, não, não desagir Peraí, segura aí, Marcelo Aí, abriu, Marcelo, abriu Abriu Pescoço duro Vem Vem Pessoal, farta ou gado Lá nós veio aqui a traideza Dentro do mato aqui esse tal Começando Aparecer uns ou outros Heeeeee, segura aí Heeeeee, segura aí tem um buraco ali não é um buraco é um sieba de uma louca tem outro aqui outro bonitão outro gente o outro que eu estou falando para o Fabio olha os bois para o leilão talvez falando tem outro aqui vocês não entendem vamos um trio de eles aqui eu acho que não tem mais não tem nada não para descer tudo acabou gente vamos fechar o resto lá agora para nós apartar novamente apartar o restante que falta e aí vai mudar esse de pasta também por isso que foi bom dar uma olhada mais certeira pessoal tiramos o gado do mato lá viemos aqui olhar o pasta tem uns gados vizinhos aqui tiramos um pouco tem mais ali remou remou vai boi está do lado da árvore lá remou remou desceu Fabio deixa ele em meio só que talvez agora ele vai pronto voltamos o gado do vizinho lá pessoal acabamos de conferir o pasta olha vai pôr o gado nesse pasta aqui é o pasta que nós estava lá o caminhãozinho que vai levar o gado para o leilão chegou vai lá vai mandar vamos lá o Marcelão ficou para o leilão ele não foi lá embaixo com nós ficou para esperar o rapaz do caminhão aqui vai ir 10 cabeças para o leilão vamos lá que nós vamos ajudar a embarcar agora depois vai sortar a gado a gado já ia contar sortar para aquele parte de baixo ali adieu amou 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 bora 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 amou 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 pronto amou am é é gado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pra ali. Vocês não tem noção não. O que é poeira nessa vida. A gente dá umas mexidas de gado. Assim a voz da gente fica até mais ruim. Pessoal, já teve comentário aqui, gente, com o vídeo. Marra essa porteira aqui. Já teve comentário aqui nos vídeos, gente, falando que nós grita demais pro gado na hora de mexer com gado. Tem que arrumar um pano vermelho, que tem não sei o que, gente. Gente, isso é supertição, negócio de pano vermelho. Isso aí nós usa, não é marra saco na ponta de vara, só ficava que tem hora que se não gritar o trem não funciona, não. Então, a gente queria gritar menos, viu? Até poupar a garganta, mas não é fácil, não. Pessoal, dia seguinte, gente, estamos aqui no curral fechando a bezerrada pra tirar o leite. Bezerra nada, né? Isso aqui tá uma novia. Apesar que eu nem tô tirando o leite da mãe dela, só da mãe da branquinha lá, só da figura. Chegamos de lá onde, já tava começando a escurecer. Desriemos os cavalos. E, ó, falando os cavalos, olha eles aí. Atuada que eles chegam. Fazendo só um poeirão louco. Vamos pra lida do gado hoje de novo, pessoal, de novo. Hoje nós vamos levar umas vacas lá naquele, naquele primeiro passo que nós fomos, no começo do vídeo. Eu não sei se vocês viram aí pra trás, pelo meio do vídeo mais ou menos. Eu passei num lugar ali e falei que tinha duas vacas que não estavam no passo delas. Pois é, nós vamos pegar umas vacas aqui e vamos levar pra lá. Umas dessas vacas aqui que fica na porta aqui, que tá na ração. Umas dessas vacas aqui vai lá pra aquele passo. Fecha essa, pessoal, pra ardar e levar. Mas agora sim, nós vamos beber um leite. Ó o Brafford, cara branca. Não vai pra ir não, rapaz. Vem pra fora aqui, ó. Vem, hein, Brafford. O bonitão. A figurona já entrou pra lá dentro. Tá dando reflexo pra ali, gente. Galante. Gente, leitinho tirado. Olha quem que apareceu. Vem cá pra nós. Tratado pititico. Gente, pititico só gosta de leite. Né, pititico. Pititico. Olha, parta um monte de um dia pra gente. Você gosta de leite? Ai. E aí, gente, como que vocês estão? Vai ficar tudo bem, graças a Deus. Olha aqui, gente. Quer que eu pego? O que que foi? Não, tinha comido perto de mim. Aconteceu um acidente com ela. Quanto eu pensava aí que você... Oi, roxo. Não sei não, hein. O que que vocês acham que é, gente? Mas não é só roxo, não. Tá arranhado. É acidente mesmo. Olha lá onde ela ralou os olhos. Aconteceu. Dá pra ver? Ela ficou com raiva, gente. Trombou no... Trombou no negócio ali. Segura aqui, amor. Já cana, deixa um pouco. Senão ele pula na vazia. Trombou no negócio do filtro, né, mano? Olha. Derrubou, viu? Ele é custoso, rapaz. Ele é custoso. Eu disse que ia derrubar. Ele tá muito custoso. Ele derruba tudo o leite. Aí virou meleca. Vai lá, meleca. Fiqueira. Olha a nuca dele. Fica a nuca grossa, hein. Ele tá amansando. Não dava o braço, porra. Já acabou o leite. Derrubou a metade e já bebeu o resto. Leite, dá vontade de leite, rapaz. O que é o seu? Pra bebeu que você achou, às vezes, ele derruba. Vamos montar a bebeleite que eu vou te contar um negócio. Olha, o tamanho vai ficar o estame dele. O bicho, ele ficou estame grande. Cadê a barrigona cheia de leite? Deixa eu ver a barrigona, tá aqui. Nossa, esse tio tá até redondo, olha aí. Olha o tamanho da barriga do bruto. O tamanho da barriga. Olha lá, bem, da continuidade. As galinhas estão doidinha querendo. A guardesa aqui. Olha o guarda ali. Que um dia tem banana pra nós. Essas bananeiras tem vezes que elas... Despencam. Essas drogas, não sei o que conta. Essas que elas é fracas. Ou é muito vento, né, amor? O que vocês querem? Vocês não gostam de migo, ó. Achei que a gente não ia querer miolho. Tem um amigo meu que fala aqui. Olha aqui, gente, os migo que vêm hoje em dia. Olha o tamanzinho do grão. Um amigo meu que fala com o migo. É aquele migo que dá trabalho pras galinhas comer. Quer dizer que é os miol? Não, rapaz, o migo. O bibo mesmo é aquele com a galinha biga. Assim, o bicho já chega e ergueu o pescoço pra cima, assim, pro migo descer. Agora esses migo de hoje em dia... Tem que ser dois juntos. Olha lá ainda. Olha como é que elas detonam ele rapidinho. Eu vi um comentário esse aqui, ó. O tamanho das pernas. Falando pra nós filmar ali. Ele cantando. Tem vídeo aqui no canal, não tem dele cantando? Tem, tem. Dá uma pesquisada aí, gente. O que vocês vão achar. Ele cantando. Só engordando. Só engordando. Esse aqui de brinquinho, quem lembra o tamanho dele, gente? Que era. Ele ficava solto, né, amor? Ele deve estar pensando assim, nossa. Não é de ver que depois que me fecharam eu estou engordando mesmo. Engasou aqui, hein? Não é de ver que depois que me fechou eu engordei. Isso não é nada bom. Estou virando uma bola. Ele está cheio, rapaz. Ele está compreendido, né? Ele está querendo ir pro meio, ó. Daí foi aquele lado da Lília, né? Aquela de lá. É, essa daqui foi a Lília, o original, que deu pra jejum. Aqui, a outra aqui, ó. Que a Lília deu. Man me disputando com as galinhas. As galinhas estão comendo mais que elas. Estão vendo com essas galinhas aí, Bita? Tem que tratar das galinhas, pegar as galinhas feitas aqui pra tratar dela, porque senão ela... Terminamos de tratar ali, gente, das galinhas, dos porcos, da Bita. Olha aqui, vim aqui mostrar esse pé de limão pra vocês. Tanto que está bonito. Limão Taiti, né? Amor, as galinhas hoje começaram a trabalhar cedo, ó. Já? Peguei dois, hein? Olha. Fiquei dois ovo e meio. Dois ovo e meio? Vixi, é dois e meio mesmo, hein? Não tem nem como falar que não é. Tem plantas mudonas dessas lá no sítio, hein? Você viu? Produziu uma desses, né? Tem um ano, né? Plantar essas mudas aqui em mais de um ano, um pouco. Ah, tem mais de um ano. E nós já estamos fazendo o uso deles, gente. Olha aí. Tem uns bem baixos mesmo. Dá até dó de ir, assim, podar, né? Uhum. Vamos lá? Bora. Gente, olha só quem está prontinha pra ir pra escola. Já está indo, né? O ônibus ali. É. Olha, pessoal, como é que vocês estão? Já ia? Sim. Bora lá? Ele deve estar no porteiro. Olha o busão lá na porteira. Os meninos estão firmes aqui na mexida do gado, gente. Pessoal, já no finalzinho da tarde, gente, fazer mais um serviço, tenho que mostrar pra vocês o que eu estou aprontando. Terminamos de mexer com o gado ali naquela hora. Juju foi pra escola, gente. Não sei se deu pra vocês verem que eu estava indo a cerca, gente. Não tinha uma vaca braba ali querendo pegar tudo quanto é jeito. Eu tinha laçado o bezerrinho dela. Aí, mas deu certo. Tiramos o bezerro. Agora estou fazendo um serviço aqui e vou mostrar pra vocês. Ó. Dona patroa de que nós foi buscar o Marcelão, comprou essa telinha aqui. Papou aqui na janela, pessoal, pra evitar de entrar. Bichos, insetos, marimbondo, escorpião, todo tipo de bicho arada que tiver no mundo. Ela não quer que entre na janela. Com razão, né, gente? Já comecei. Cortei umas tabinhas ali, ó. Na medida. Agora eu vou ver se esse trem aqui vai dar certo. Eu acho que aqui era mais baixo, gente. É árduo pra danar. Primeiro passo é tentar colocar... Ver se eu acertei isso aqui. Ver se eu acertei isso aqui. Tá bom? Mais um sonho realizado. Ó. Pessoal, esse lado aqui, ó. Coloquei sem as buchas. Não sei se vocês viram, hein? Deu pra vocês entenderem. Agora, desse lado de cá, não vai ter jeito de pôr sem as buchas, porque as tábuas são mais grossas. Então, o parafuso até que chega na parede, já não dá firmeza. Aí, esses aqui eu tô pondo buchas. Ó. Ó. Vamos lá. Serviço pronto, gente. Aí, ó. Coloquei quatro madeirinhas. A única que eu não coloquei bucha, gente, foi aquela ali. Porque ela era bem fininha, então... Mandei mais parafuso sem bucha mesmo. Agora esses outros aqui, tudo eu pus bucha, ó. Vou tentar ficar... Agora estou cortando o excesso. E já vai ver como é que vai ficar. Esse aqui é bom demais. Não entra agora... Não é um tipo de inseto. Prontinho, pessoal. Comenta aí o que vocês achou. Ficou bom? Ó. Bom, mas bom demais. Eu acho que agora não entra inseto aí dentro do quarto, não. Pela janela não, pessoal. Pode entrar para outro lugar. Pessoal, é isso aí. Guardar as ferramentas. Tratar a bicharada de novo, né? Vocês viram... Vocês viram nós tratando aí mais cedo, né? Aparece agora outra vez. Terminei de montar a telinha ali ontem, gente. E não fiz mais nada, né? E hoje já estou aqui no outro chão. Vocês viram que no vídeo aí, né? Nós tínhamos mudado o lugar de passo, né? Antes de ontem. E aí, pessoal. O Marcelão veio cá e mudou. Aqui uns coxas azuis que eu fiz esses dias. Passou para o passo de lá. E no dia que nós mudamos esse, eu vim aqui mexer na bomba e ela tinha parado de puxar a água. O que eu vou fazer? Vim aqui ver. Vou ligar ela aqui agora. Para ver se vai puxar a água normal. Se não aconteceu nada com ela, que ela estava dando... Estava dando erro, gente. Não estava puxando a água. Mas hoje vai puxar. Ela não vai dar erro, não. Ó, já estou escutando o bairro da água passando ali, ó. Gente, fica piscando na câmera, mas aqui está paradinho, viu? Está paradinho. Tem que fazer dois serviços aqui. Um é esse serviço do... De olhar ali, ver se a água está normal. E o outro que os boi... Os boi arrombou as tábuas da casinha ali, pessoal, e... Estrago a casinha, arrebentou o terra do choque. Eu vou arrumar também, ó. Beleza, gente. Deu problema na bomba, não, graças a Deus. Eu acho, pessoal, que é porque o sol tinha parado de... O sol já estava fresco. Olha lá, a boi é tão coisa. O sol já estava fresco. Então, é por isso que a parou de puxar. Vai, levei. Ó. Puxando a água normalmente. Bom demais, pessoal. Agora vamos lá na casinha. Eu vou arrumar o choque lá, o aparelho de choque. Gente, o aparelho de choque daqui também é solar, né? Também é solar. Eu vou arrumar ele lá. E vou dar uma olhada, colocar um sal e dar uma olhada, ver se o gado que nós... Trocou de pasto, tá tudo no pasto, né? Tem que estar, né, gente? Se não tiver aí é ruim pra nós. Ah. Quase que nós vai embora e eu esqueço a bomba ligada. Agora, pessoal, o gado aqui vai beber água... O gado aqui vai beber água na represa. Tem uma represa lá embaixo. O gado vai beber água lá. Então eu vou desligar a bomba aqui, senão vai ficar funcionando à toa. Aqui, pessoal, a bagunça que eles fez, derrubou tudo essa tábua dessa casinha. Tem que fazer essa casinha de novo, ó. Aqui era o lugar de não pousar, ó. Olha que bagunção. Olha o fio do terra aqui onde veio parar. Eles arrebentou. Vou ligar esse terra aqui de novo. Vou ligar pra esse trem voltar e dar choque pra baixo lá, senão eles vazam. Olha lá, eles subindo lá embaixo, vamos lá. Olha aqui. Tava estralando esse trem aqui, gente. Vou desligar ele ali. Eu acho que eu nunca mostrei esse... Esse eu parei aqui pra vocês. Vou mostrar, pessoal. Até quem tem curiosidade de saber... Às vezes vocês querem pôr um choque aí, né? Num lugar que não tem energia. Gente, o bicho é bom, viu? O bicho cerca gato mesmo. É como se tivesse... É como se ele fosse elétrico, né? Ou elétrico mesmo. Energia. Porque eu usei energia, é bom demais, né? Esse aqui... Pra falar a verdade, até num lugar que tem energia, ele é bom que ele não gasta nada, né? Ó, a plaquinha dele. Desliguei. Agora ligar o terra lá. Só que ele precisa de uma bateria também. Pessoal, aí eu não falei pra vocês. O Marcelão... Foi pra cidade com o Fábio. Porque ele voltou, mas tem que resolver... Ele tinha uns treinos pra resolver na cidade. Aí ele voltou. E final de semana ele vai vir com nós de novo. Aí acho que ele vem pra ficar direto, igual ele tava mesmo. Foi arrumar. E final de semana minha mãe vai levar ele lá no sítio pra nós. E aí ele vem com nós. Pessoal, passei ali, ó. Peguei o sal, gente. Coloquei pra eles aqui. Eles estão no desespero por causa do sal, esse gado, gente. Olha só. Olha os colchões que eu fiz aí, ó. Falei pra vocês. Ó, ó. Entra dentro do colchão. Boa. Tem pra todo mundo, gente. Calma. Vamos. Pra ver, é que a gente esforca o pé na canela da gente aqui. Vamos. Aí, pessoal. Gardinho tratado. Tudo no jeito. Par de amanhã, serviço pronto. Gente, liguei o choque ali, não mostrei pra vocês, mas... Era só emendar o fio. Teve nada de muito segredo. Emendei o fio, liguei de novo. Sal no coxo preso, tudo. E bora, gente. Nem desliguei a motoca. Gente, hoje tá um dia daquilo. Muito serviço. Muito serviço pra pouco tempo. Essa é bem a verdade. Guardar essa carinha aqui na casinha, pessoal. Depois não vai vir fazer essa parte aí, hein. Hoje não vai dar certo, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Igual eu falei que acabei de falar pra vocês. Hoje tá muito serviço pra pouco tempo. Mas tá bom. Assim mesmo. Pessoal, então é isso aí. A gente vamos ficando por aqui, hein. Vamos ficando do lado de cá. Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Gente, e o pessoal tá falando. Fabiano, vocês não estão pedindo mais like? Pede aí, porque o pessoal tá esquecendo. Pessoal, o like é muito importante aí pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. Então não esquece de deixar o like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Gente, um abraço. Fiquem todos com Deus. Bora. Gente, eu vou pra casa. Vou pra casa que o serviço não para. Eu vim aqui mostrar. Eu vim aqui hoje e queria mesmo ver o negócio da bomba ali. Mas tá funcionando beleza, graças a Deus. Só que os gatos aí bebem água na represa pra baixo lá. Então tá tudo certo aqui. E aí E aí E aí